E a nossa volta para casa. Não me faça arrepender disso. E prepare o Looper. Não temos muito tempo. Looper? Você de novo? Deixa pra lá. Atenção, vamos salvar a realidade. O que você fez com o ponto zero? Não fui eu. Aconteceu uma coisa. Com as coisas assim tão confusas, não sei se consigo consertar. Boa, a gente não vai desistir. E quem falou em desistir? Fique alerta. Quando o ponto zero começar a se expandir, não tem volta. Está cheio de portais. Isso não é bom. Não são portais. A realidade está se despedaçando. Então? A gente fecha tudo? O que você acha? Certo, deixa comigo. Isso, consegui. Daqui pra frente vai ficar mais instável. Cuidado com as ondas da realidade. Entendido. Vamos ficar de olho. As ondas da realidade podem alterar tudo. Eu sou uma borboleta. Essa foi das grandes. Tudo certo lá embaixo. Eu virei uma borboleta. Então? Não! Parece que é a sua vez. Preciso que sejam meus olhos e ouvidos. E braços. E pernas. Você vai ter que fechar aqueles portais. Acha que consegue? É claro que sim. Vamos lá. Começa de cima e vai até embaixo. Como um zíper. Isso não pode ser bom. Mas que é bonito, é. Bom trabalho. Mas vamos precisar de mais tempo. Continue. Entendido. Vejo mais três portais. Mas o próximo está bem longe. Queria que a gente pudesse... Opa! 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 Opa me entende até nos portais? A mais! Temos que achar um jeito de passar pelos caçadores. Na verdade... Deixa eu falar lá. Você está... Incrível! Você é a minha vida foi desnudando ponto zero. E essa é a primeira vez que eu os vejo de verdade. Eu não vou conseguir aguentar por muito tempo. Segure firme. Vou levar a gente para o terceiro portal. Ah, os lobos são novidade, né? Eita! As realidades alternativas estão se despedaçando. Temos que continuar. Estou sentindo que a realidade não gosta de mim. Gostei do visual. Caiu bem em você. Como estão as coisas aí em cima? Demais. Vocês precisam continuar. Só falta mais um. Aguenta firme. Temos companhia. Uma onda na realidade cairia bem agora. É bom trabalho. Portal à frente. Esse é o último. Acho que conseguimos. Nossa. Até me arrepiei. Legal. O próximo passo é cruzinho. Ah, tudo certo aí em cima. Não é o suficiente. Não consigo parar. Mas talvez consiga conter a explosão. Ele deve estar se fechando lá. Não precisa fazer isso. Não vamos embora até que esteja tudo terminado. Ele precisa da nossa ajuda, vamos? Vamos lá. Joris, não teremos outra chance. Você precisa selar o ponto zero e sobrecarregar o dispositivo. Sobrecarregar o dispositivo? Eu ficaria preso no luto! Nós dois temos que lutar para voltar. Não importa o que aconteça, não que insista. Vou encontrar você. E você vai me contar tudo. Você tem a minha palavra. Lá vamos nós! Lá vamos nós!